Então vamos lá, parquinho do Jurassic Park, Canadá, do lixo ao luxo, vamos ver o que a gente tem que fazer. E bom que no módulo não vai ficar ninguém buzinando no meu ouvido que eu tenho que fazer, então é maravilhoso, só você do chat. Tá, vamos ver primeiro aqui a nossa dimensão de espaço, né, pra ter uma ideia melhor. Então o parque vem daqui, aqui, tá, passa pra cá. Ok, não é tão grande o espaço. Pelo menos não tão grande quanto eu gostaria que fosse, né. Então vamos fazer aqui no cantinho já, a gente vai fazer o ponto de chegada, né, pra gente começar a montar o parque. Então a gente tem que pegar aqui, operações, ponto de chegada. Tentar economizar o mais espaço possível aqui. Sei que vai ser difícil, mas... Tá, do ponto de chegada a gente vai precisar também de um centro de expedições. Porque senão a gente não vai ter dinossauro no parque. Só queria criar o posicionamento de expedições desse jogo que fosse melhor, velho. Essa é uma das partes mais difíceis. Você acha que criar dinossauro é difícil? Não, é difícil você colocar a condição como você quer. É, centro de ciência eu vou precisar também, porque eu preciso de um cientista. É centro de ciência? Vamos lá. Centro de controle. Aqui é a extração de fósseis. Então é centro de controle. E a instalação de resposta. Beleza, com isso aqui já dá pra gente dar uma iniciada aí. Tá, só preciso agora de um negócio de energia, né? Senão nada disso aqui vai funcionar. Se coubesse ali seria perfeito, mas acho que não vai couber. Acabou. Vou colocar aqui. É, ok. Cientistas. Pra gente fazer expedições, a gente precisa de pessoas boas em logística. Logística, então... Mas como o nosso dinheiro é curto, né? E a gente tá ganhando nada por enquanto, tem que ser baratinho aqui, velho. Mais barato que eu tiver. Essa aqui tem 3, mas custa 300 mil. Essa aqui tem 2, custa 150. 2, 3, 2. 170. Ficou cedo essa daqui. Essa aqui tá bem abrangente e não tá tão cara, velho. Vou começar com ela. Então a gente vai pegar aqui, 100 expedições. Estrutiomimo. Estrutiomimo. Ceratossauro. Dilophosaurus. Nasutoceratops. Ceratossauro também. Amargasauro. Ela vai precisar de 6. A gente pode começar com o Estrutiomimo mesmo, velho. O padrãozinho, o dinossauro menorzinho que tem de nisso. É só pra gente começar com alguma coisa. E aí eu preciso fazer um negócio pra extrair o fóssil dele, que é o Centro de Ciência. Pode ser aqui. Tá. Agora, de cercado, eu acho que dá pra gente encaixar um aqui, ó. Para essa região aqui. A gente vai precisar de um negócio de incubar, né? Tentando preservar o nosso... Mísero espaço que a gente tem. Tentando tee. Tentando tee. Tentando tee. Tentando tee. Eu acho que vai dar pra dar uma boa mistureba Não tá tão pequeno, mas também não tá gigantesco Estradinha O portãozinho pra galera ir lá ver se a gente só tá bem, né? Importante E a galera de observação aqui Que é o que eu tenho no momento Edição concluída Tá, felizmente ela também já tem o... Opa, vamos tentar vender aqui Ela já tem aí o necessário pra estudar esses fósseis E o bom é que ela não se estresse muito fácil Ok Ok, por hora Essa estrutura que a gente vai começar Já tem que ficar cuidando Cuidado que o dinheiro já tá caindo, né? Acelerar enquanto ela tá pesquisando Vai ficar top Eu vou tentar misturar o máximo que eu conseguir Nessa zona aqui, velho É que depende muito do que esse bichinho gosta, né? E eu acho que ele é bem de boa Porque ele não é um dinossauro que se estresse muito fácil Talvez dá pra colocar até outro cercado aqui depois, ó Essa parte aqui Vamos ver Pra valorizar mais o espaço Ok Estúdio Mimo Só modificar aqui pra ele gerar cores aleatórias Pra gente ter uma variedade muito louca aí De bichinhos por ovo, né? Ficar mais bonitinho Ela também já consegue fazer Essa senhorita aqui, ela é boa em tudo, velho Sensacional Simplesmente a melhor do ramo aqui Não é ver se eu consigo achar outro cientista que é tão bom quanto ela, velho Porque, por meio a ver, ela é muito boa, velho Ahn... Esse carinha aqui ajudaria a fazer as expedições enquanto ela estuda os bichinhos Só que... Ele é 300 mil, né, velho Acho que vou pegar essa daqui, ó A Rebecca Son E aí a Rebecca Son pode fazer aqui pra gente uma expedição enquanto ela tá fazendo o estudo do ovo Vai no Estúdio Mimo de novo Pra ver se a gente consegue pegar mais coisa pra vender Soltar o máximo possível, né, porque... A gente precisa ganhar dinheiro Beleza, dois cientistas trabalhando Aí... O que seria interessante a gente fazer? Colocar uma coisa pra gerar dinheiro aqui perto Né, porque se as visita tão aqui É interessante Opa, já foi? Deixa rápido Vamo lá galera, chega mais Chegou o bonde Tá, só deixa eu arrumar aqui o bioma pra eles, que eles querem mais Ah, eles nem tão analisando o ambiente ainda Olhe pra um avestruz ou ema e me diga se não vê uma conexão entre eles e o Estrutiomimo Este é um dos dinossauros mais parecidos com pássaros que trouxemos do passado Ele tem literalmente um bico no lugar dos dentes Trata-se de um herbívoro que prefere se mover em rebanhos e que representa uma adição fantástica ao parque Eu só preciso ir lá e reconhecer que tem água Peraí Muito bom Deixa eu lembrar um monte de pesquisa aí Eu já posso fazer pesquisa inclusive? Posso Radagossaurídeo 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 eu acho que é Deixa eu ver o que esse bicho gosta antes de eu pesquisar alguma coisa Peraí Gosta de Radagossaurídeo Anxolaurídeo Ceratopsídeo Sauropode Estegossaurídeo Então vamo no Radagossaurídeo que eu vi ali né Cadê? Ah não, pera Eu já liberei ele então Acho que liberou a expedição né Sauropode Nosso pescoço Eu tenho certeza que eles vão reclamar do espaço aqui Vai ser muito mais frescura Nodossauro, o Nodossauro também é muito bom Esse Coritossauro E o Nodossauro eu tenho certeza que vai dar bom Colocar junto Banheiro, hotel pequeno Se eu colocar o hotel desse lado aqui E fazer o cercado como eu falei aqui do outro lado É que vai ter pouca coisa que vai ficar confortável nesse espaço aqui Não sei Quanto que esses bichinhos conseguem me trazer aí? Tá, 602 mil dá pra trabalhar Centro de funcionário, tem que pesquisar isso Preciso de mais Preciso de mais alguém bom em logística Custo por minuto 7 mil Pode ser essa senhora aqui velho E aí E aí Pesquisa pra mim aqui Não, não é aqui Centro de funcionários Centro de funcionários Atenção Não pode vender Boa, esse dinheiro aí é ser bem vindo Eu acho que eu vou botar um hotel Pequeno Deixa eu ver se eu vou montar uma cercada aqui Não sei Bom, preciso de um centro de funcionários De fato, a galera não vai descansar Se o centro não descansa, não tem ninguém trabalhando Deixa eu botar também aqui o negócio da guarda Para eles ter que verificar se o bicho está bem Eu esqueci E tem mais uma estrutura também que eu tenho que colocar Que eu esqueci Que é a instalação paleomédica Se não a gente vai começar a ter os bichos doentes E vamos cifrar depois O negócio terminou aqui Deixa eu mandar ela descansar Beleza Instalação paleomédica Calma, visitantes O parque está no início ainda Já estão reclamados Acho que aqui está bom Aqui dá para conservar bastante o espaço Assim, bastante é para lá muito forte O máximo que a gente consegue Olha que o próprio terreiro dá uma atrapalhada Não é, velho Não é, velho Veja o bagulho de nivelar sozinha Sozinha Pois é, Maggie, não sei Como eu estou no modo limpo pela primeira vez Estou testando essas coisas agora Inclusive, boa tarde Claramente cabe o bagulho aqui Claramente cabe É uma sacanagem isso Cabe um banheiro aqui pelo menos Não, aí é mentira E aí, tio Boa tarde, tudo bem? Porra, que sacanagem Mister, obrigado pelo fault Já bem-vindo Coisa é essa Pô, desse morro Vou ter que demoler essa bagagem aqui Não queria, mas terei Enquanto eu resolvo essa parte aqui Deixa eu mandar o sentimento Fazer alguma coisa A vida deles Vai pegar o genoma Para mim Do nodossauro E aqui E aqui Todos os carinhas aqui de novo E aí E aí Primeiro vamos colocar o serviço Um aqui Só uma coisa para vender Tá Inclusive deixa eu descer um pouco Minha câmera Porque não vai ter missão mesmo Só para vocês saberem O que eu estou vendendo aqui Ah, esse é o nodossauro Achei que era outro bicho E aí E aí E aí Vocês boicaram Vocês boicaram Só para confirmar Só para confirmar Vocês gostam desse dinossauro ali Que eu acho que vou ter que liberar ele aqui Deixa eu ver É aniquilossauridio Ele entra nessa categoria Então vamos ver Atenção funcionários Oh, vai tomar no cu Mano Eu estou aqui começando O meu parque agora Cara Porra, neve Canadá, né Aí é bom demais Puta, ainda deram follow Você que deu follow Para o abrigo, rápido Todos para o abrigo Gente, rápido Vamos, vamos Corre, caralho Corre, caralho Ninguém está correndo Ninguém está preocupado Agora estou correndo E aí É bem vindo Corre, caralho É a neve do Canadá Abre a porta para entrar, né Gente Como é que vocês estão Com essa porta Só os X-men aqui Na equipe E aí E aí E aí Como é que está o dinheiro aqui? 18 mil, tá Desabilitado pela tempestade Vocês morreram já, demoraram muito No momento não tem nada que me ajude A aumentar o lucro Isso, até que a internet eu só quero que acabe Ainda muito mais Se a internet não der esse palco para maluco Já tinha acabado de sair há muito tempo Só dar atenção para essas coisas inúteis Aí o cara monta no circo Já que está todo mundo querendo saber o que eu estou pensando sobre Eu vou falar aqui Aí vai lá O cara pega sei lá quantos milhões de visualizações E não acaba nunca Vai gente, eu vou falir aqui Mano, eu vou abrir, foda-se Não passa tempestade Não, eu vou ter que mandar um cientista embora Eu fali Calma Você é a mais cara, mas esse aqui é muito bom Eu vou mandar ela embora não É, eu vou mandar você embora Olha pessoal, que negócio está feio aqui Porra Também tempestade durou 5 horas No momento que eu estou falindo Gente Desculpa Vai para o friozinho aí Que eu preciso ganhar dinheiro Foda-se Aí, eu estou devendo já Aí é foda Eu estou devendo nessa caceta Ah, tempestade não passa Que isso Obrigado, Deus Estou devendo 70 mil aí Cacete Porra, Deus Precisa castigar Eu sei que você odeia os dinossauros Já que você preferiu escolher eles A gente doar mais deles Deve começar a voltar a subir dinheiro agora Vamos ver Saudades quando eu tinha dinheiro Desastre financeiro Perigo de ir à falência Porra, meu Tá arrecadando Demolei um bagulho ali para ajudar Porque, né Beleza Tamo bem Tamo bem Minha câmera está na frente da missão agora Deixa aqui Os visitantes só reclamam também, né Aí fica difícil Se eu ver a cara das pessoas Tá com esse aqui eu perco menos dinheiro Então põe uma exibição de fóssil aí Aí o cara fica doente, né Só que eu tenho que demolir a bagaça Vou começar de novo Porra, velho Aí é complicado Como é que você administra um parque sem dinheiro Tudo é caro? Eu não tenho dinheiro para construir as paleomédicas Porra, por que você foi pegar gripe, amigo? Agora Ela está morrendo já Não, o RNG matou meu parque, velho Matou sempre Olha a tempestade de vindo de novo aí, ó Certeza É, amigo Eu não vou ter dinheiro para te ajudar Desculpa Eu estou realmente Fudido aqui Eu fiz 250 mil, velho Assim que chegar eu coloco Se caber aqui, né Porque tem que estar esse terreno aqui Meu Deus do céu, mano Como é que o jogo coloca o terreno desse jeito? Vai, 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 vai Dino Dá uma pausa Pausa porque está difícil de Colocar essa bagaça aqui Tem um pixel aqui, eu vi que tem Opa Não é aqui que eu queria colocar Mas é aqui que deu para colocar Mano, não tem dinheiro para botar uma estrada, velho Eu estou fudido Aguenta firme, amiguinho Rápido, ambulância Puta, que pariu O que você quer, mano? Ah, relatório do mês, tá Relatório do mês, calma Vai, 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 vai Ambulância Vai, 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 vai Acelera essa porra, mano Vai, caralho Tem que salvar o bicho ali, velho Mas o bicho está doente, né? Dá para dar só um grau na saúde dele, velho Boa, boa Ele está faminto Mas por que, velho? Tem que comer ideia, amigo Hipotermia É, também, né? Porque você Tem que comer isso que as portas Para uma instalação paleomédica Ah, não vou eu ter que gastar dinheiro, mano Porra É difícil ser pai de pet, né? Quanto mais eu vou precisar do bem-estar, não Depois eu libero o carinha aqui Saco de graça da minha gata Está 63 Pô, do que eu compro aqui Está 92 Vamos ver o cachorro Saco de 15 quilos Por que eu acho que você está errando Todos os tiros Tá, vocês deixam que você cuidar Boa Vai, vai, vai Vamos salvá-lo, rapaz, aí, mano Vai dar tempo, confia Passamos por uma leve crise aqui, mas Importante que deu tudo certo No mundo perfeito caberia aqui essa construção Mas não estamos no mundo perfeito Aí ele morre antes de morrer Pergunta do céu, tem dinheiro? Ah, não Não faz isso Ele está bem, ele está bem Ele está bem Cheio de saúde Eu só tenho que colocar um cobertorzinho nele ali Para o tempo Ele está zerado já Boa, garoto Boa, garoto Tá, agora eu vou chamar um dodossauro Ah, não, pera Antes de eu fazer um dodossauro Deixa eu Colocar para randomizar a cor da pele Para a gente ter uns Dinossos bem diferentinhos Beleza Para começando, né, Vitor Eu tenho muito o que melhorar ainda Mas a gente está trabalhando com o possível A gente já começou com pouco dinheiro E nesse jogo tudo é caro, né Então Agora tem que mandar a galera descansar Porque provavelmente eles estão putos comigo Porque eles estão trabalhando bastante Absurdo, né O chefe querer que vocês trabalhem, né Que crime Confirmando a entrega por espécie Dá para dar nome Se quiser dar nome aí Fica à vontade Deixa eu ter que juntar dinheiro Para fazer o ovinho Do bicho Três ovos Vou precisar de 450 mil Aí vai dar uma alavancada Na renda do parque, velho Conseguiu Por enquanto só tem Estrutiomimo, tá Que é o que o dinheiro Foi possível fazer com o dinheiro que a gente tinha Só esses carinhas aqui Tá, descansou aí A cidadã é boa Pelo, só para acelerar o dinheiro que a gente ganha Vou fazer ela fazer uma expedição aqui Vai atrás do Naso Naso Tesseratops aqui Vou ter que mandar os dois Mas tá bom O retorno de uma expedição Normalmente você traz aquele negócio Que você pode vender Para ganhar dinheiro Gaga Ih, coloquei Gagaga Peraí Gaga Vou colocar a galera que tá no chat aqui, velho Tio Valdir Mateus Foda-se Esses são meus dinossaurinhos, gente Seven Sim Todos os Estrutiomimos Tem alguém que eu esqueci? Se eu esqueci alguém, me fala depois Beleza, dois negócios para vender Não estamos falidos E antes de fazer essa bagagem aqui dos fósseis Vamos fazer essa daqui Ainda falta, né, velho Coloca noções de desejo, hein, Shrouded O que é isso? O Valheim bom? O Valheim é complicado, né, velho Eu vou liberar dois ovos só aqui, eu acho, hein Porque o negócio tá complicado, que é dinheiro, velho Esse aqui vai ficar puto comigo, mas foda-se Preciso de dinossauros, gente Por favor, aí, trabalhar, né Absurdo ele reclamar que ele tá trabalhando, velho Que nem eu que tá trabalhando Vamos lá Nodossauro, bonitinho Adoro esse tipo de dinossauro Parece um tatuzinho Toda vez que eu vejo um dinossauro desse aqui Eu lembro daquela frase do... Ok, temos aqui o nodossauro E lá vem a palestrinha Este dinossauro tende a ser tímido E gosta de se manter reservado Além disso, é casca grossa Então é praticamente o contrário do Owen Então como eu estava dizendo Toda vez que eu vejo esse dinossauro desse tipo aqui Eu lembro daquele meme do... Do meu malvado favorito Que a menininha fala Ele é tão fofinho É assim que eu me sinto Qual que é o tipo do... Skirtio Mimo Cadê você, minha? É... Ornitomimosaurídeo Tá Caminho largo Há uma hora ele vai achar água aí Confio Confio nas capacidades dele O que mais que você gosta, amiguinho? Tem mais alguma preferência aí? Deixa eu ver suas amizades Sauropode Ornitomimosaurídeo Que é o que a gente tem aqui Ceratopsidio Eu não sei qual que é Radigosaurídeo Deve conseguir colocar uns desse aqui Mas está na hora de estudar Vamos lá, ciência E eu não tenho ninguém bom pra isso Aí azedou A bagaça Preciso de alguém bom em genética E esse rapaz parece interessante Mas ele tem zero de bem-estar Só precisar de bem-estar Dois de genética Muito caro Esse aqui também é muito caro Muito caro Vai ter que juntar um dinheiro aí E aí, Rodrigo Boa noite Blindado Uma hora ele vai achar água, né, gente? Confia Caralho, gente pra cacete aqui, hein, velho Que isso, mano Por que tem tanta gente Entrando no médico aqui? A galera quer gastar, velho Ele dá umas coisas pra ele gastar Morreram de fofura no hospital ali Após conhecer o volossauro Muitos casos detectados É, infelizmente o que dá pra colocar aqui É desse jeito aqui Então é sobre isso Eu não temου Muitos casos Mas a senhora Eu não sei Mas a senhora Eu vou deixar Salud Eu vou deixar Eu vou deixar Um Eu vou Que eu saiba não, Meg Caraca, olha o modo de entrar Se os visitantes estão reclamando que falta de espaço Os caras só reclamam, velho Pelo amor de Deus, cara Vou meter esse hotel assim de ladinho mesmo Preservar o espaço Que a estrada segue aqui O doçado foi popular Para o parque, hein O bichinho chegou chegando já Vou fazer até mais Simplesmente a estrela do parque O bichinho chegou E... foi. Mais três aí pra galera. Aproveita aí, galera. Mais três visitas pra vocês aí, ó. Ele é tão fofinho! Não tem muito não, mano. Dá pra ver aqui pela população, né? Tô com doze dinossauros. Sete desse daqui e cinco desse daqui. Por enquanto eu tenho cercado aqui. Tropa de choque! Os caras querem bebê, mano. Ai, velho! Os caras querem bebê! Vamos subir. Ah, esse aqui tá dando quatro mil de lucro. Eu estou muito feliz com isso. Também a exibição de fóssil. Beleza. Acho que agora eu consigo bancar os cientistas da que eu tava precisando de genética. Deixa eu ver. Olha, tem esse aqui com quatro de genética. Vou chamar ela. Rachel. E vocês podem descansar, vocês dois aqui. Só pra... Deixar vocês já prontas pra próxima expedição. Então, você, minha senhora, por favor, estudar aqui o nodossauro, tá? Necessário aí pra que a gente consiga trazer mais coisa pro parto. Renan, obrigado pelo follow. Seu bem-vindo. Beleza. Eu acho que eles não gostam de... Do tipo do nodossauro. Se gostar, você poderia colocar aqui. O nodossauro não. O nasotoceratops. Que eu acho que ele deve ser o ceratopsídeo. Eu acho. Se for ceratopsídeo, eles gostam. Por que eu tô fazendo clicar no rapaz aqui, mano? É, se eles gostam do ceratopsídeo, então eles vão ficar bem aqui, né? Eu acho. Olha, ele gosta do ornitominossaurídeo, que é o que a gente tem aqui. E do anquilossaurídeo, então, beleza? Eu entendo que dá pra colocar eles juntos. E a parada aqui é mais ou menos a mesma coisa. Floresta, água e... Folha baixa. Perfeito. Manda mais. Ok. Expedições. Espero a galera descansar ali. Apetite grande. Isso não é um problema. O problema é a falta de dinheiro pra fazer, mas eu quero fazer o 5. Putz, esqueci de mandar eles mudar a cor, né? Não, eu não vou fazer o dinossauro tudo igual. Eu acho legal quando eu mudar a cor deles. Peraí. Aqui tem várias cores pra escolher, né? Aqui é deixar aleatório e deixar aleatório. Agora sim. Qual a gente tem o favorito? O triceratops ou qualquer um que seja da mesma família. Raiva? Tem que tirar foto, né? Não, não é isso que tá com raiva. É isso daqui. Tem que tirar foto, cara. Eita porra, maior drift pra sair da base. Terreno top. Só esse jogo proporciona. Aí é bom demais. Já foi minha porta pro saco, já. Mas tudo bem, a gente não precisa da porta mesmo. Para de capotar, meu. Caraca, bicho. Pronto. Agora tem que pesquisar o bagulho da raiva. Quanto que eu preciso pra soltar o bichinho aqui? Quatro de bem-estar? Então eu vou ter que esperar isso terminar a pesquisa da raiva. Beleza, só ela tratar agora, gente. Agora, é chegada a hora de mandar o rapazinho? Ah, eu preciso de um milhão e cinquenta. Então deixa o tempo passando aí, enquanto eu já acumulo o dinheiro. E enquanto eu já acumulo o dinheiro, vocês podem fazer outras coisas. Tipo, terminar de ver esse fóssil pra mim. E os outros dois, fazendo expedição. Dilofossauro. Ceratossauro. Vai no dilofossauro mesmo, só pra pegar fóssil. Seus visitantes estão reclamando da falta de espaço. Eu sei que o meu parque está muito popular, né? Dá licença. É foda ser muito bom encontrar dinossauros, né? Faço isso por 27 anos da minha vida. Literalmente a minha idade, construindo parque de dinossauros. Terminei as campanhas, Renan. Aí agora vou fazer um desafio, depois vou fazer a teoria do caos. Ah, eu tava perseguindo outro fóssil já, né? Tá, antes que eu faça qualquer outra coisa. Agora sim. E vamos deixar aqui a cidadã que tá estressada descansando. Ah, o jogo é muito gostoso, né? Pra quem gosta de dinossauros, esse aqui é perfeito. Quem gosta de dinossauros, gerenciamento de parque. É muito gostoso jogar, velho. O combustível tá acabando, eu vou falir de novo, mano. Tá, antes que eu entre que a falência, Nasutoceratops. Sejam bem-vindos ao Jurassic Park. Tudo bom. Sem o Dr. Henry Wu, nada disso existiria. Ele tem aquele instinto e intensidade que poucas pessoas possuem. Meu conselho, não o provoque. Tá ficando bonitinho aqui o seu arcado, hein? Você consegue enxergar a semelhança entre o Nasutoceratops e o gado moderno? Não, ele é fã de algum político? Observe atentamente os chifres em relação aos olhos. Fica claro pra mim que, à medida que trazemos esses animais de volta à vida, as conexões entre o passado e o presente se tornam mais nítidas. E junto com elas, nosso entendimento. Você quer voltar pra aí, amigo? É disso que trata a minha ciência. Gente, a água tá aqui na frente, tá? Se quiser... ...encontrar aí, não tá difícil. Tem que guardar dinheiro agora pra abastecer as energias que tá acabando aqui. Senão a gente vai entregar num caos inacreditável. Tem que pesquisar a parada de rede elétrica também. Deve estar disponível já pra pesquisar. Com esse dinossaurinho aqui o dinheiro vai estar subindo deveras bom. Ele é tão fofinho! Ele é tão fofinho! A guarda florestal precisa reabastecer aqui. Beleza, crise de combustível por hora evitada. Beleza, crise de combustível por hora evitada. Não sei qual mais eu coloque aqui. Talvez eu coloque agora algum do... ...Hadgossaurídeo. Radgossaurídeo acho que dá pra colocar. Necrófago acho que eu não tenho nenhum ainda. Eu acho que todos eles gostam, na real. Não, esse aqui não gosta de necrófago. Mas Radgossaurídeo é um padrão que todos gostam. Dá pra aproveitar. O Coritossauro, que a gente tinha visto que tava ali pra fazer expedição. Ele é o que tá disponível pra fazer agora. Coritossauro... Aqui vem vários, hein. Mas eu não quero garantir que venha o Coritossauro. Porque senão, né... Vai lá. É bom que a gente tá jogando no Canadá. Basicamente fazendo o dinossauro do Canadá. Porque é onde a gente tá fazendo expedição ainda. Faz todo sentido. Ah, não. De novo, não. 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 Por favor. Tenha piedade de mim, Deus. Por que toda hora que eu tô falindo, você faz isso comigo, Deus? Deus, o que eu te fiz, cara? Proplicado, hein. E o pé da galera que tá voltando de helicóptero agora. A gente tá tendo tempestade. Olha, isso aqui não dá? Ó. A gente tá tendo tempestade. Vou deixar vocês cansarem agora. Esse aqui é o primeiro mapa do dia de desafio do Canadá. Parou, parou, parou. Obrigado, galera, pela compreensão aí. Estamos de volta às operações normais. Ferimentos. Pô, termia. Tem que levar o bichinho pra tratar aqui também, velho. Alguém traz cobertor pro bichinho aqui, velho. Congelamento. Não foram feitos pra ela do gelo, nem pela natureza, nem por mim. O congelamento é uma nova questão a ser resolvida nessas condições climáticas. Começando por este animal. Sua pele e seus tecidos foram afetados. Vamos lá, que eu preciso de muitos ovinhos aqui, velho. Blindado foi diagnosticado com gelo ou gelamento? Como, velho? O cara é blindado. O outro precisa de cinco. Calma aí. Não, então... Transporta aí, depois eu mando alguém aí, velho. Pra sintetizar o ovo aqui. Acho que eu vou ter que contratar alguém de bem-estar bom, velho. Pra tratar todos os dinossauros. É, não botei dinheiro pra fazer todos agora. Entrega do espécime confirmada. Por hora vocês dá aí pra fazer. Tá cuidando do rapaz aí. Tá cuidando do rapaz aí. É, uma coisa que eu quero ver. Assim que eles terminarem ali, primeiro eu vou deixar a outra descansando que ela vai ficar estressada, né? Então, você descansa. Eu quero precisar de um negócio de energia, velho. Porque não dá pra ficar alimentando o gerador o tempo inteiro, não, velho. Tem que precisar de esse aqui primeiro, né? Joguei bom em logística. Pode ser esse cara aqui, eu acho. Vai dar uma ajuda. Quanto para ser transportado, perfeito. Volta lá pro seu cantinho, amiguinho. E agora a tecnologia, quanto que é pra pesquisar? 200 mil. Tudo é muito barato nesse jogo, né, velho? Quem diria que cuidar de dinossauro é caro. Transportando o espécime no momento. Espécime entregue. Tá, tem 200 mil. Vamos pesquisar a bagaça. Porque o combustível vai ficar no limite esse tempo inteiro, tá? E pra gente de cano, velho. Falta de banheiro. Posso colocar um tipo aqui, ó. A estrada segue pra lá depois. Dá pra passar a estrada pra cá? Dá, beleza. Ahn... Liberou a... Subestação. Subestação. Não sei se só a subestação, ela gera energia, eu acho que não, né? Porque tem que estar vindo de algum lugar. Ahn... Ahn... Ahn, mas liberou a estação elétrica pequena. Boa. Não sei se só a subestação, mas liberou a estação elétrica pequena, mas liberou a estação elétrica, 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 mas liberou a estação elétrica. É, vai ficar mais ou menos aqui mesmo Aí eu vou tirar esse girador aqui Vou tirar esse girador aqui Vou colocar a subestação Eu vou tirar esse girador aqui Agora tem mais que ficar gastando 300 mil pra reabastecer a bagaça E finalmente agora, desculpa, esperem vocês todos os ovinhos esperando Na verdade eu tenho que tirar um pouquinho mais, preciso de 990 mil Então segura as pontas aí que a gente já conversa Enquanto isso Expedição, vamos aqui atrás desse, deixa eu ver Torossauro, não lembro qual que é Torossauro, mas vamos ver qual é que é Torossauro equipe Voz no jopro Por que tente up voguo da pra ter um mega, cercado pra esses lados daqui Gigante nesse espaço aqui agora velho Tem que tomar muito cuidado como é que eu vou fazer aqui Talvez eu faça um cercado pra cá agora Tente trazer algum carnívoro grande Talvez, eu vou disponível por enquanto Seratossauro Mas a galera queria mais hotel Se eu botar um hotel aqui e fazer um cercado do lado Que já capta isso pra gente Que ele dá visibilidade Tentei Ah, é outro desse Já vai atrás de novo Para de nevar, pelo amor de Deus Eu vou salvar aqui, inclusive Modo livre Um, 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 um Hum Deixa eu liberar os dinossauro que estão aqui presos primeiro Antes de eu gastar no novo cercado Porque aí esse cercado aqui vai ter quatro espécies diferentes A galera já vai adorar É porque tem bastante variedade Aí dá pra gente pensar em fazer o outro Mesmo porque eu nem tenho o que colocar no outro ainda Ah, deixa eu ver Deinonico Torossauro Parasauro Lof Que que é isso? Celófise Eu não faço deck esse aqui, mas eu quero ir lá ver Celófise, velho Que bicho é esse, mano? Ai, tem 340 mil pra fazer isso Tá rolando uma conversa aqui Um bate-papo cabeça Boa Descansa aí Que eu sei que se não ficar estressado já já Tá difícil juntar os 990 mil aqui no momento não Nossa, vou segurar nas expedições agora Meu dinheiro tá caindo, velho Meu dinheiro tá caindo, cara Tá mó bom Salário de cientistas? Energia pra manutenção é 20 mil? É, vou ter que demitir alguém, velho E provavelmente vai ser o cara da expedição aqui, 27 mil Deve voltar aí Complicado essa coisa de pagar o salário, né, velho Quem diria Velho, agora voltou a subir o dinheiro? Não faz sentido Ah, eu não sei que bicho é esse não Mas, enfim Manda uma carta pro Luciano Hulk, meu parque, minha vida Eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo A cobertura de abrigos está baixa É, só não tem aqui, velho Que eu acabei de montar o bagulho Tem que ver no que esse bicho gosta, velho Tem que ver no que esse bicho gosta, velho Junto com o Dilophosaurus Aí faz de carnivores pequenos, né Que aí não é tão caro Só pra soltar um Ceratossauro deve ser quase um milhão Deixa eu ver aqui se eu consigo ter alguma informação sobre ele Selophese Gosta de tudo Show de bola Não gosta de Indominus Rex Indoraptor Scorpius Rex Eu nem sei o que é o Scorpius Rex, amigo Scorpius Rex, velho O que é isso? Ele tem a roupa do Scorpion? Eu não sei se você é necrófago Não fala o que ele é População mínima 6 Dilophosaurus Gosta de necrófago Eu acho que ele é necrófago Pela fotinha É porque realmente eu não vejo em nenhum lugar O que ele é, velho Aqui também não dá pra filtrar pra saber Então talvez dá pra colocar ele junto com o Dilophosaurus E ele não vai se matar mesmo Ok, é o plano Só terminar de pegar esses últimos fósseis aqui Moros Intrépidos Também não sei o que é esse aqui não Moros Intrépidos Depende do nome Dinossauro tem o nome formal, tá? Qual o nome desse dinossauro? Moros Intrépidos Moros Intrépidos Tadinha tá subindo, eu fico muito feliz de saber disso. Idade 30, quanto que é a sua expectativa de vida amigo? 61? Ah, tá de boa, ele tá longe. Tá, não tem mais nenhum aqui, show. Ah, é um dinossauro peludinho. Dei noni que é bacana. Ah, põe aqui que tem a extração mais rápida, né? Aí já vai 2P. Segunda tentativa de juntar o dinheiro pra liberar os corintossauros. Algum dia eu consigo. Esperar que agora que tá dando 100 mil, né? Aí já libera eles aqui. Dá uma segurada nos gastos. Já vou ver o que esse Moros Intréptos gosta, eu provavelmente vou chutar aqui nada. É, vamos tentar ver. O que o Deinonico gosta? Necrófago, também é o pequenininho. É, não gosta de carnívoros e de terizossauro. Tá. O bom de herbívoro é que você põe aqui a planta baixa, a árvore, os bichos cobram e isso não se repou nunca, né? Quase lá, 800, precisa de 990 mil, se me lembro bem. Tá. Exatamente, 990 mil e chama esses aqui. Tá vindo o bonde. Aí provavelmente vou dar uma segurada nesse cercado aqui que já vai ter muita gente já. E vamos tentar expandir o outro pra cá agora, com os carnívoros pequenos. Tchau. 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 Tchau.